Agarra, agarra, agarra Eu vou quebrar Tem uma daqui que já muda, ó Só matar Ele entra na frente, cuidado, hein Ficou Snipe Calma, junta na porta aí, gente Não entra, não Passa, 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 passa Vamos lá, então Vamos preparar pra fazer o strike Vamos lá, Brods Cadê o resto da Brods aqui? Eu quero a Brods aqui na porta A gente já deu isso, ó Então vamos lá, eu vou fazer contagem aqui pra entrar, hein Vamos lá Um Dois Três E entra o strike Vamos lá, entra o strike Doido, 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 te amo, amorela Agarra, agarra, agarradinha em mim Louca de amor, requebra toda Ai Me revela não, gente Você quer de quebrado Eu quero de poder chegar na AMP Eu quero de quebrado Cai na gandaia, namora gostoso O rei da mulherada Ah, filha da vinda O que me matou? Chamando, chamando vocês na AMP Nossa, cara Eu tenho que pegar a foto, cara Não foi, não foi Não foi, não foi